Fala galera da Joinville Gamers, aqui quem fala é o Jean e hoje eu tô aqui pra trazer uma dica pra você que tem aí a Playstation Plus Mas você ainda que não tem o Playstation 5, é isso aí, a gente sabe que tá difícil né, não tem lugar nenhum pra vender Os lugares que tem pra vender tá, sei lá, 7 mil reais, então é um absurdo esse negócio aí do Playstation 5 Mas uma coisa que todos nós aqui que já temos o Play 4, a gente tem assinatura da Playstation Plus Que a gente sabe é que tá saindo já jogo de graça aí né, na Playstation Plus pra você poder colocar na sua conta do Playstation 5 E hoje eu vou te ensinar aqui como você consegue botar esses jogos na sua conta mesmo que você não tenha o Playstation 5 A gente sabe que esse mês aqui na PSN Plus, a gente vai ver aqui ó, a gente tá aqui no site, tá vendo? Eu vou deixar o link aí, o link tá, a primeira coisa na descrição desse vídeo, tá o link aí pro site da Playstation Você vai lá, faz o seu login aí com a sua conta bonitinha da Playstation, tá? Aí vai logar, vai tá bonitinho aqui, aí você vai aqui nessa aba aqui, tá vendo? Serviços, tá vendo? Clica aqui nela e você vai abrir isso aqui ó, PS Plus, tá vendo? Clica aqui, muito bonitinho, espera carregar o site e... Tá demorando mais do que eu esperar, agora foi, carregou E tá vendo que a gente entra aqui nessa tela bonita aí com uma animação e tal E cadê os jogos? Não vai mostrar os jogos? Ah, aqui ó, este mês no PS Plus, tá vendo aqui ó? Clica aqui nesta abinha também, este mês no PS Plus E agora sim ó, a gente tem três jogos que estão sendo dados esse mês aqui Aqui tá um pouco defasado porque eu tô gravando esse vídeo antes de lançar aí os jogos de dezembro né Então tem os jogos de novembro ainda aqui, tá o Hollow Knight, tá o Shadow of Mordor e tá o Bugsnax aqui E esse é o que interessa, porque esse Bugsnax, esse jogo, ele é exclusivo do Playstation 5, tá? Então se você tem o Playstation 4 e você for lá na sua conta, no seu próprio play né Você não vai conseguir achar o Bugsnax lá Mas se você vier aqui no site, você pode vir aqui pra baixo Pode vir aqui ó, tem o Shadow of War, tem o Hollow Knight, que são dois jogaços também Pegue esses dois jogaços Mas se eu vier mais aqui embaixo, tá escrito aqui ó, jogo bônus do Playstation 5 E a gente tem aqui o Bugsnax E olha o que tá escrito aqui que legal ó Ainda não tem um PS5? Adicione Bugsnax à sua biblioteca de jogos Para salvá-lo enquanto for membro da Playstation Plus Então se você tá pagando a Plus, mesmo que você não tenha ainda o console Você pode vir aqui, clicar em mais informações Esperar, dar uma, abrir o site, carregar E tá aqui, tá vendo ó, adicionar a biblioteca Eu ainda não tenho o Playstation 5, não comprei ainda Mas eu tenho a PSN Plus Estou pagando, todo ano eu pago a PSN Plus E eu posso vir aqui e clicar em adicionar a biblioteca A gente espera e pronto, pronto Agora na minha conta do Playstation Assim que eu comprar o meu Playstation 5 e ele chegar aqui em casa, eu instalar tudo O Bugsnax vai estar já na minha conta Então você... é muito importante na verdade que a galera faça isso Porque se você tá pagando a PSN Plus e você não tem ainda o Playstation 5 Todo mês a Sony vai começar a lançar mais jogos Esses dois primeiros meses aqui, novembro e dezembro, é o Bugsnax, tá? É esse mesmo jogo Então se você pegou uma vez, tá bom Mas janeiro, fevereiro e tal Eles vão continuar a lançar mais jogos Exclusivos pro Playstation 5 De free aí, né? Free, grátis Aí pra você, na sua conta do Playstation 5 Então é muito importante que você faça isso Que você entre aí pelo menos Todo mês Pra você ver os jogos grátis aqui E tem que fazer pelo site Porque como eu falei Pelo Playstation 4 você não vai conseguir fazer isso Então é isso, cara Essa era a dica que eu tinha pra fazer pra vocês aqui por hoje, tá? Jogos do Playstation 5 pra você pegar Mesmo sem você ter o seu Playstation 5 aí Então, cara, vai lá Faz essa dica que eu te falei Pra você não perder aí já um jogo a mais Mesmo que você não goste do Bugsnax, né? Eu acho que é um jogo legal Eu não joguei ainda, mas parece ser bem divertido Mas, pelo menos, é um jogo a mais pra você ter aí na sua biblioteca E você tá pagando o serviço da PSN Plus, né? Então, faz uso aí do serviço, beleza? No mais é isso aí, por favor, galera Não esqueça de deixar aquele jóia, manoto Pra gente na divulgação Não esqueça de seguir as nossas redes sociais Também não esqueça de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar O outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... Boothman Boothman